Olá, tô bem aqui, só é o Rooka lá, e hoje vamos comparar dois jogadores. Um está no Bronze 3, aqui no Brasil, e outro está no Mestre, ambos jogando com o mesmo campeão, a Vex, a nova campeã. Quais serão as diferenças entre esses jogadores de ELOS tão distantes? Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. A Game Round é parceira aqui do canal, já tem um bom tempo, cara. Se você não sabe como ela funciona, é um site onde você consegue ter acesso antecipado aos jogos de graça, e conforme você testa esses jogos e deixa o seu feedback no site, você ganha pontos. Esses pontos você pode trocar por headset, por mouse, mousepad e outras coisas. E eles mandam aqui pro Brasil, tá? Essa semana eu recomendo pra você o Moons of Dark Salon, que você tem até quinta-feira pra jogar. Um jogo muito divertido e muito engraçado. E o Seibel, ou Saibel, se você conseguir passar a primeira fase pegando todos os desafios, completando todos eles, você ganha uma análise completa. Ele lembra bastante Hotline Miami, é um jogo bem difícil, cara. E muito bem feito. Corre pra jogar, porque por enquanto é de graça, daqui a pouco você vai ter que comprar ele lá na Steam. Ah, eu esqueci de falar, se você se inscrever com o link que tá aqui na descrição, você ganha uma análise rápida de graça do seu perfil no LOL com a gente, lá na roxinha. O que você tá esperando? Então corre pra testar esse jogo e muitos outros na Game Round. E se liga, isso que você vai tá fazendo é testar jogos, que algumas pessoas acabam até trabalhando com isso. E nesse site aqui a gente tem uma ideia da média de salário anual, que gira em torno de 42 mil pra quem tá no começo da carreira. Então é possível que esse valor esteja um pouco abaixo ou um pouco acima, mas deu pra entender, né? É algo que você pode até trabalhar no futuro. E lá vamos nós! Lá vai nossa querida Vex. Mal humorada como sempre. E aqui no Bronze as coisas começam quente, cara. Nessa hora a Vex olha pro bot lane e fala Ih, já perdemos. Mais uma derrota. E vai ser o duelo na mid lane entre Vex e Yasu, cara. Ela tem a vantagem do range. O Yasu tem a vantagem do feed. Ó, o legal da Vex, cara, no mid, é que ela consegue fazer isso. Ela consegue encaixar poke ao mesmo tempo que ela vai dando clear wave. Então olha a vida do Yasu já como é que tá. A gente vê uma desvalorização de leve no farm, né? Ou uma falta de paciência na hora de encaixar o last hit. Mais de uma vez, esse jogador de Vex, ele tentou acelerar a morte de um minion que já tá pra morrer, né? Aí às vezes acontece de você não conseguir encaixar o segundo auto-ataque nele. E ele morre antes. Você acaba perdendo o last hit. E aqui você vai ver, cara, o que acontece quando o Yasu fecha o gap, né? Você não pode deixar o cara se aproximar. Basicamente, toda conquista que a gente fez ao longo de algumas trocas, né? Foi por água abaixo. E lá vem Shaquito e Yasu tá bem low, cara. Provavelmente vai pegar uma kill aí, né? Shaquito segurou o ignite ao máximo, hein? Vamos ver o que essa jogadora de Vex, esse jogador vai fazer. O Yasu está sem TP, Vex está com TP. Inclusive, a maior taxa de vitória da Vex atualmente é usando o ignite. Apesar disso, os dois jogadores que a gente vai ver, cara, ambos estão de teleporte. A Vex é uma campeã que ela consegue chegar chegando com o TP por conta do ultimate dela, né? Então, ela consegue cobrir uma distância bem grande e pegar alguém que está saindo com a vida abaixo. Então, isso é um ponto a favor da Vex no sentido de usar teleporte. Mas, ao mesmo tempo... Opa! Paramos para raciocinar aqui. Opa, voltamos. E paramos de novo. O que é isso? E deu um TP, cara! Então, ao mesmo tempo, a Vex é uma campeã que tem potencial de a win. E por conta disso... Na lane phase, né? Por conta disso, o ignite acaba sendo tão interessante, cara. E talvez, por conta disso, seja a melhor summoner. Então, a parada dessa campeã é que ela tem duas passivas e você vai tentando intercalar o uso delas para procar ao máximo o seu fear. Uma passiva causa fear sempre que você encaixa uma habilidade. E a outra, ela reduz o tempo de recarga dessa passiva que causa fear, além de aumentar o dano mágico que o cara toma. Então, você vai tentando intercalar entre elas. Como é o Yasuo, ele está ferrado, porque sempre que ele dá dash, ele é marcado. E aí, se a Vex encaixa uma habilidade, ela reduz o tempo de recarga da passiva que dá fear. Parece complicado, cara. Mas é uma campeã relativamente simples. No final das contas, né? Ih, aí estamos vendo uma troca clássica no bronze, cara. Que é a troca parado, mano. Essa luz durou bem mais do que deveria. Um aumento de dragão 19 minutos, um pouco à frente na partida, cara. Vex está 2 barra 0 barra 5, com o Benjai com 9 cargas. Maravilhoso. Encaixou um CC na galera ali. Tristaninha está marcada, vai tomar dano aumentado se ela tomar habilidade. Não tomou. Na sequência, temos a Vex com a vida baixa na bot lane. Estão indo atrás do Miauriki, mano. Essa é a nome dessa skin do York, Krita. Opa, maravilhoso. Cara, pegar esse tipo de kill de Vex é muito maneiro, velho. Porque você chega, já causa fear no cara e consegue explodir ele bem rápido. Então, sacolada para o time vermelho, cara. 8 a 27. A Vex está com 21 cargas no Mejai. Eles estão indo para um dos últimos pushes nesse jogo. E pelo pouco que a gente viu nesse gameplay, deu para perceber que esse jogador de Vex, talvez dê para melhorar a Orbi Walk, melhorar um pouquinho o Last Hit também. Tem alguns minions que você só pode ir para o Last, certo? Você não pode tentar acelerar a morte dele batendo antes da hora do Last Hit, porque senão você acaba perdendo o Hit. Mas ainda assim, cara, meio que conseguiu jogar super bem a lane phase. Ficou 4 barra 0 com a barra 9. Conseguiu ir muito bem. 25 cargas no Mejai. Está forte para caramba. Agora, lá no servidor norte-americano, no mestre com 200 e poucos pontos, temos a Vex aí. Abriu de Dorian's Ring jogando contra um Zillian. Zillian contra Vex. A Vex acaba tendo bem mais vantagem, acredito eu, contra o Yasu. Porque o Yasu tende a permanecer perto da wave. Você consegue acertar os minions junto com o Yasu. Fora que ele fica dando dash sem parar e aí facilita para caramba o uso das passivas. Contra o Zillian vai ser normalmente um pouco mais difícil. Logo no começo do jogo, a gente tem a Vex aqui recebendo um gank do Fiddle. Tomou Silence, tomou Stun. Vai morrer? Não vai, mas quase. Muito quase, cara. Na bot lane, a gente tem no nosso time um Mal'Kai Support. Faz bastante tempo que eu não vejo aqui no servidor BR Mal'Kai Support. Meio que caiu em desuso, né? Depois que a Vex não ele foi um pouco, cara. Fechou um homenzão muito bom. Vamos ver se o Zillian vai acabar morrendo aí. Ih, rapaz. Quase que o Fiddle pagou a conta. Pagou. Bela jogada do Swain ali, cara. Dando flash, rotacionando as habilidades. Você vê aqui, 9 minutos de jogo. Essa Vex já está com 75 de farm. Quem está com farm melhor que ela, só a MF que está com 81, cara. Está dando roam para o topside. O Atrox, time inimigo, está fugindo por ali. Tentou acertar o R. Errou! O R que tem uma área bem grande, né, cara? Ela consegue se teleportar para o lugar. Ih, rapaz. Olha o Zillian aí, cara. É a nova skin do Zillian. O Zillian Explorador. E o Atrox está lá, ó. Vai se matar na torre, cara. E eu tentando clicar no vídeo aqui para ver pelo minimapa. Aqui ela já está de Tormenta de Luden. Esquivou muito bem de todas as habilidades, com exceção desse W da Jinx. Está rolando uma ação ali pela Tribush, cara. Fiddle está saudável, mas está no meio da galera. Acho que eu estou. Lá vai Vex. Agora é a hora dela. Encaixou o R, pulou. Acho que deu W na sequência e ganhou o escudo. É isso aí, deu W. Deu W e deu E, cara. Double kill. Na sequência, essa Vex foi para o foco do horizonte, que também é um bom item, já que você ganha dano aumentado quando você imobiliza os caras, né? E acredito que o Fear conta como uma ativa para esse item. Cara, gastaram tudo aqui, cara. Gastaram o R do Kled, gastaram o R do Maokai e não forçaram a luta. Está uma luta complicada para o time vermelho. A Vex já mandou alguma habilidade ali, acho que foi o Q. Pegou uma kill. Aqui mandou o E. W. Tem um R ainda disponível. Colocou o R no Atrox, pulou para cima dele. Está com as skills em recarga, cara. Opa, opa. Essa Jinx está muito louca. Meu Deus do céu, cara. Que foi esse dano que a Jinx tomou, velho? E ela tomou um burst muito forte. 26 minutos de jogo, cara. A Vex acaba de renascer. Está rolando uma pancadaria na região do Baron. Ela está metendo um TP lá no Red, velho. O sonho está chegando ainda. Vai ser uma luta em vantagem numérica. Se bem que já mataram o Maokai. Ela vai ter que jogar bem aí. Meu pai do céu. O sonho já foi, velho. Encaixou o R ali, é isso? Não sei se foi o Q ou foi o R, velho. É isso que você quer fazer de Vex. Está vendo essa build do cara? Rabadon, Tormenta de Luden e o Foque do Horizonte. Só item de dano, cara. Esse é o seu papel. É se jogar lá e explodir a galera. Os Onias acabam sendo situacional igual para muitos campeões. Ih, rapaz. É a Vex da nova geração, mano. Não vai dar para esse Fido aí, velho. Ele tentou, velho. Mas não deu. Então, essa é a Vex do mestre, cara. Tem poucos jogadores ainda que viraram mono Vex, né? Os sites de estatística, eles não estão listando os melhores do mundo ainda. Mas esse cara está promissor. Então, no caso desse jogador, deu para ver que ele farma bem melhor. E ele faz um uso muito bom das habilidades, né? Em alguns momentos da TF, ele entra, usa as skills. Aí, está com as habilidades em recarga, se reposiciona. Entra só na hora certa. Lá vai ele, cara. Já pegou mais uma kill no Swain. Nesse ponto, ele está muito forte, né, cara? Como o R dele fica resetando, o bagulho é insano, velho. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscreva no canal. No mais, muito obrigado. Beijo na bunda e tchau. Então, olha lá. Vex 15 barra 3. Será que agora ela ainda está mal-humorada? Provavelmente.